Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2013. Começou a Semana Nacional do Trânsito e até o próximo dia 25 várias atividades vão lembrar a importância de se respeitar as leis de trânsito. A venda de veículos novos em Uberlândia apresentou um crescimento de 10% no último mês. Banco de Perucas, uma ação de solidariedade vem mudando a vida de pacientes do Hospital do Câncer aqui na cidade. Tecnologia, os aplicativos gratuitos que podem ajudar a localizar os aparelhos celulares no caso de roubos. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias que está no ar pela TV Universitária. E começou hoje a Semana Nacional do Trânsito. Até o próximo dia 25 várias atividades vão lembrar a importância de se respeitar e bem as leis de trânsito. Tendas educativas tomaram conta da Praça Tubalvilela no coração de Uberlândia. Iniciativa que busca conscientização para um trânsito mais humanizado nas cidades e nas rodovias. O trânsito sim está tendo mais veículos, ou seja, estamos tendo maior movimentação. As pistas são mais ou menos as mesmas, mas o que tem que melhorar é a conscientização do cidadão, do motorista, para o respeito às leis de trânsito. A frota do município hoje ultrapassa os 350 mil veículos. De acordo com o secretário de trânsito, o maior gargalo é o crescimento no número de veículos, uma vez que a infraestrutura viária já não comporta um volume tão crescente. A previsão é que em 2030 haja um veículo para cada habitante. A questão da educação para o trânsito é uma questão cultural. Nós estamos preparando as futuras gerações e tentando conscientizar aqueles que, por muitas vezes, não se enquadram. Imaginar que pessoas até hoje não se utilizam do cinto de segurança, uma questão básica para a segurança no trânsito. Uma das principais medidas de conscientização propostas na semana do trânsito é o dia sem carro, que acontece no próximo dia 22. A ideia é que o usuário deixe o veículo em casa e procure se locomover usando o transporte público, as bicicletas ou mesmo a pé. A ação que tem como objetivo dar mobilidade e mais independência para aquele que não vive sem o veículo. Afinal, o trânsito é responsável por um número cada vez maior de mortes, ano a ano. Nós hoje vivemos numa sociedade coletiva. O veículo é seu, mas o trânsito é de todos. Então é fundamental que cada um colabore para que a gente tenha paz no trânsito. A educação é fundamental e é o que nós estamos fazendo aqui. A Semana Nacional do Trânsito vai até 25 de setembro. Haverá palestras educativas em empresas e escolas, além de exposições e blitz. A programação pode ser acessada no site da Prefeitura. E a empresa que administrará os 436 quilômetros da rodovia BR-050 entre Minas Gerais e Goiás será o consórcio Planalto. Com a proposta de valor de tarifa de pedágio de 0,045,34 por quilômetro, 42% abaixo do estipulado pelo governo, o grupo arrematou a concessão no leilão realizado nesta quarta-feira. O consórcio é composto por nove empresas, a maioria delas construtoras do estado de São Paulo. O tempo da concessão é de 30 anos e o valor do investimento é estimado em 13 milhões de reais. E a venda de carros novos em Uberlândia apresentou um crescimento no último mês. O número de emplacamentos de veículos 0 quilômetro é quase 10% maior que julho. Na contramão do cenário nacional, que registrou queda de 3,4%, o mercado de veículos novos em Uberlândia comemora aumento de 7,7% no último mês. Resultado apontado pela Federação Nacional de Distribuidores de Veículos Automotores, no comparativo dos meses de julho e agosto. Em algumas concessionárias da cidade, as vendas subiram até 25%. Existe um fortalecimento de renda aqui também na região e umas ações que a gente tem feito que contemplam também essa situação. Preços mais acessíveis, promoções mais atraentes, condições de juros menor do que o mercado está praticando e uma combinação de atendimento, uma estratégia de marketing bem elaborada. Nesta outra concessionária, o aumento foi de 16%. Por aqui são vendidos, em média, 140 veículos por mês. O gerente atribui o bom momento a estratégias de mercado, como redução de juros, parcelamento a longo prazo e outros fatores. Hoje é possível adquirir veículos com entrada de 50% e saldo em até 24 vezes sem juros. A montadora tem alguns artifícios, colocaram algumas taxas subsidiadas, montaram promoções na concessionária, montamos estrutura fora, fizemos alguns feirões, que beneficiou nós com taxa zero para alguns modelos. Então, isso contribuiu muito para esse crescimento de 16% da nossa revenda. Ações de mercado que atraíram este analista financeiro. Luiz Felipe resolveu trocar o carro há quatro meses, mas a decisão de compra só veio depois de analisar bem o que melhor lhe atendia. Para isso, ficou de olho nos preços e planos de financiamento até encontrar a melhor opção. Quando eu estava olhando o carro, quatro meses atrás, você não ganhava emplacamento, não ganhava IPVA, os opcionais, você tinha que chorar muito com os vendedores das concessionárias para ganhar e nunca ganhava. Então, agora, nesse momento aqui, eles estão precisando fechar a venda de venda, as taxas melhoraram e estão vendendo, estão querendo vender. E no nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos falar das diversas dúvidas que surgem quando muitas pessoas precisam usar os aparelhos ortodônticos. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o doutor Marcos Castro, que é ortodontista. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Sempre é bom tê-lo aqui para falar um pouco dessa coisa tão comum que muitas pessoas precisam realmente cuidar dos dentes e algumas precisam usar aparelhos. E nessa hora, surgem muitas dúvidas. A primeira dúvida que eu te pergunto é o seguinte, qual o aconselhamento que vocês dão para as pessoas que precisam usar o aparelho? Quando é a hora necessária e que tipo de pessoa é importante fazer uso deste aparelho ortodôntico? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer esclarecer para você e para as pessoas que nos assistem. Bom, é estabelecido que a primeira consulta ortodontista deve ser feita no momento da troca dos dentes, dos primeiros dentes permanentes pelos dentes, dos dentes de leite pelos dentes permanentes, né? Isso ocorre por volta de 6 a 7 anos de idade. A maioria dos casos, os problemas que nós temos dentro da ortodontia e da ortopedia facial que tem relação com os ossos da face, eles são bem resolvidos a partir deste momento, né? É claro que você tem alguns casos mais severos que precisam ser avaliados mais precocemente. Nesse caso, entra um profissional muito importante que vai estar fazendo o controle precoce, que é o odonto-pediatra. Então, ele vai cuidar de fazer outras avaliações, no caso de cárie, de engiva, tratar de outras coisas, mas ele também tem treinamento para identificar esses problemas mais severos precocemente. Identificou, ele vai encaminhar para um ortodontista. O que é importante se alientar é que, mesmo que os pais conseguem fazer a identificação desses problemas mais severos, quando a face da criança se encontra muito desfavorável, aspecto ruim, feio, ou os dentes também apresentam esse aspecto muito desfavorável, é interessante que o pai procure a ajuda de um profissional especialista para fazer a identificação, um diagnóstico e, se for necessário, um tratamento precoce. Vamos dizer que os pais, porventura, não se preocuparam com isso, a criança cresceu, virou adolescente, jovem ou adulto, e aí ela fala, não, meu pai nunca ligou com isso e eu também fui crescendo, não liguei e agora eu preciso. Chegou um ponto que não dá mais, eu quero fazer. Tem uma idade certa para isso? Tem uma idade que chega que você não pode mais fazer? Como é que funciona essa questão de idade? Ótima pergunta, sim, temos. Para a parte de crescimento e reorganização óssea, nós temos um limite, esse limite é estabelecido até o final do surto do crescimento puberal, que é o estirão de crescimento, que é quando o jovem cresce muito. Para a mulher, um ano e meio após a menarca, que é a primeira menstruação. No homem, aproximadamente até os 16 anos de idade. Então, até essa data, é possível que a gente faça alguma intervenção que produza resultados aceitáveis e visíveis no osso. Daí pra frente, a gente não consegue mais ter um resultado muito emblemático, muito significativo na parte óssea. Aí o tratamento passa a ter uma característica compensatória. É tentar melhorar dentro do que é possível das características ósseas daquele paciente. Se mesmo assim não for possível arrumar com a ortodontia sozinho, aí precisamos lançar a mão de uma outra especialidade, que é a cirurgia ortognática. Aí vai ter que entrar um cirurgião para adequar a parte óssea, porque não mais temos crescimento. Então, isso é que é importante determinar. Nós não podemos deixar passar do surto do crescimento pulberal. Diante de tantas coisas que o senhor falou, as pessoas às vezes ficam com medo. Ah, usar aparelho é muito ruim, fica feio, não tem como mastigar. Depois da alimentação é difícil a higienização. Mas eu gostaria de saber o seguinte, esse medo é comum? As pessoas deixam de cuidar da saúde dos dentes, da saúde bucal, por causa desse medo, doutor? E, na verdade, eu queria saber também se esse medo realmente a pessoa tem de ficar com medo ou não. É uma coisa mais simples. Não, o que acontece é que no passado os protocolos eram muito difíceis, porque não se tinha material adequado ou material mais fácil do paciente lidar. Hoje não. Hoje nós temos uma tecnologia bem diferenciada, que simplificou muito a ortodontia. Os processos de tratamento ficaram muito mais simples. Mas é claro que não podemos deixar de falar para o paciente que não é uma coisa absolutamente tranquila. Não, você vai ter acessórios colados nos seus dentes. Esses acessórios colados, eles juntam mais resíduos alimentares, eles dificultam um pouquinho mais a higienização. Eles, em algum momento, podem gerar um pouquinho de machucado. É claro que nós temos uma série de coisas que vai fazer com que esse processo seja mais tranquilo. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, o senhor vai falar sobre isso, a questão da higienização, como é que se faz a higienização, para proteger desses machucados que o senhor acabou de falar. A gente volta já já para continuar essa conversa com o doutor Marcos aqui pela TV Universitária. Coração da escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, nos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças. E hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades. A começar pela infância. Ministério da Educação. Governo Federal. Quase duas mil impressões por mês. Esse é o volume de material produzido pela Divisão Gráfica da UFO, que é responsável por quase todas as publicações da instituição, como livros, periódicos, cartões e folders. Para isso, uma equipe atua durante todo o ano no setor, buscando cada vez mais desempenhar um trabalho com qualidade, compromisso e bom gosto. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os seis meses. Depois, dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os dois anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente. E alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. O Centro de Documentação e Pesquisa em História da Universidade Federal de Uberlândia expõe um acervo de revista e discos, vozes femininas, o CEDIS e a Era de Ouro do Rádio, 1930-1960. A exposição acontece a partir de 26 de agosto e o público poderá visitar o acervo de imagens e discos até o dia 30 de novembro de 2013. A exposição tem entrada gratuita e grupos poderão ser acompanhados por guias. Para isso, é preciso agendar a visita. O CEDIS funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, no Bloco 1Q, no Campo Santa Mônica da UFO. Mais informações pelos telefones 3239-4236-3239-4501 ou pelo e-mail cdhis.ufo.br E no nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, nós estamos falando sobre as dúvidas que surgem quando muitas pessoas precisam usar aparelhos ortodônticos. E nós estamos conversando com o Dr. Marcos Castro, que é ortodontista. No bloco anterior, a gente falou muito sobre essa questão de idade, de quando deve ser feita essa inclusão do aparelho ortodôntico. E a gente começou a falar sobre a questão da higienização. O senhor trouxe aqui alguns aparelhos, como sempre, para a gente exemplificar. A pessoa que já tem aquele aparelho, como que é, quanto tempo que ela deve ficar gastando para limpar os dentes, o aparelho, como que deve ser feito da melhor forma possível. Enfim, mostra os seus brinquedinhos aí, Dr. Marcos. É, na verdade, a higienização do aparelho ortodôntico, ela não é simples, né? Ela demanda alguns outros acessórios, além da escova convencional, né? A escova convencional é essa que as pessoas já conhecem, mas além dela, nós temos a escova interdental, que é uma escova que ela vai ser utilizada para limpar atrás do fio ortodôntico, né? Então, ela passa atrás do fio ortodôntico e facilita muito a escovação numa área que a escova convencional não entra. Além dessa escova interdental, nós temos a escova unitufo, que ela tem apenas um tufinho. Ela é importante porque ela consegue entrar nas gretas, nos sulcos desse aparelho ortodôntico e dessa maneira fazer uma higienização mais adequada, né? E, para finalizar, nós temos um acessório extra para o fio dental. Esse eu vou mostrar um pouquinho diferente, porque, na verdade, é como se fosse uma agulha, né? De plástico. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Consegue. Ah, não, consegue. É fino, mas dá para mostrar. Então, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos acomodar o fio dental dentro dessa agulha de maneira que nós consigamos conduzir o fio dental atrás do fio ortodôntico, né? Então, ficaria mais ou menos dessa maneira, ó. Passamos a agulha por trás do fio ortodôntico e aí você consegue passar o fio dental adequadamente entre os dentes. Então, assim, não é uma coisa simples. Isso muda a questão dos hábitos da pessoa. Muda a rotina da pessoa. Muda. Mas tem uma coisa boa. Essa mudança de hábito, levando a uma higienização mais precisa com o aparelho ortodôntico, deixa um remanescente após o tratamento. Ou seja, a pessoa vai ser uma pessoa com uma higienização melhor após o uso do aparelho. Por falar nisso, quanto tempo que a pessoa tem que passar por isso? Primeiro, eu vou te perguntar dois tempos. O tempo que ela gasta para higienizar, porque às vezes antes você só escova os dentes, a maioria das vezes assim. Tem gente que usa um enxagante bucal também. Mas quanto tempo a mais a pessoa vai fazer para ter toda essa questão de escovar o aparelho, de tirar com o fio dental, como o senhor mostrou aqui? Normalmente, essa escovação no início demora por volta de 15 minutos. É claro que a pessoa vai adquirindo habilidade e isso passa a ser um fenômeno mais rápido. Mas não vai demorar mesmo tanto que uma escovação tradicional, não. É no mínimo 15 minutos. Na verdade, não. Vai variar de 7 a 15 minutos. Depende muito da habilidade manual de cada pessoa. Agora, outra questão de tempo é quanto tempo que a pessoa usa um aparelho. Isso depende do caso? Tem uma média que vocês estipulam? Na verdade, depende do caso. Mas dentro dos casos já estudados, você tem protocolos, né? Esses protocolos, eles têm um tempo médio que normalmente você trata o paciente. O que muda é que mesmo dentro de cada protocolo específico de cada paciente, de cada caso, você tem uma variação intrínseca particular do ser humano. Porque os organismos não são os mesmos. Eu costumo dizer que o pilar que rege ou a velocidade do tratamento ortodôntico é um tripé. Nesse tripé, você tem a qualidade e o conhecimento do profissional envolvido, assim como a qualidade dos materiais que ele utiliza. Nós temos a qualidade da adaptação e colaboração do paciente no que se diz respeito a usar os artifícios necessários, borrachinhas, aparelhos extra-bulcais, que se usam de fora da boca, e higienização adequada, porque a falta de higiene atrasa tratamento também. E um terceiro fator que não posso mexer, e nem meu paciente, que é a velocidade de resposta do organismo. Tá certo. Dr. Marcos, infelizmente o tempo acabou, o assunto está muito bom, mas já valeu muito. A gente tinha muitas outras perguntas, mas já valeu muito. Essas que o senhor já respondeu para a gente. Muito obrigado. Volte sempre aqui. É um prazer estar com vocês. Tá bom. Um abraço. Boa noite. E hoje tem o programa em pauta aqui pela TV Universitária. E o tema desta noite é a clonagem de cartões. Quem tem os detalhes para a gente é o apresentador, Luiz Otávio Petri. Olá, o Em Pauta de hoje vai tratar sobre serviços bancários, os direitos e deveres do consumidor. Vamos falar também sobre clonagem de cartão de crédito, como agir numa situação desta natureza. Para isso, nós recebemos Vilma Rosa, presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, da Ordem dos Advogados do Brasil, de Uberlândia. Também recebemos o gerente bancário, Marcílio Duarte. O Em Pauta é logo mais às 10 da noite. Eu espero você. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã. À tarde e à noite, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima de 31. Confira a previsão em outras cidades do estado. A quinta-feira, em Araguari, é de tempo parcialmente nublado pela manhã. Possibilidade de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. Em Paracatu, sol com aumento de nuvens. Há previsão de chuva. A mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. O dia amanhece nublado em Campina Verde. Previsão de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 23 e 35 graus. A quinta-feira, em Monte Alegre de Minas, amanhece ensolarada. Pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 21 e a máxima de 34 graus. E depois do intervalo, você vai conhecer uma ação de solidariedade que vem mudando a vida de pacientes do Hospital do Câncer, em Uberlândia. A gente volta já. A Lei Maria da Penha completa seis anos. Mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada cinco minutos no Brasil. Por ano, mais de 4 mil são assassinadas. A cada três pessoas atendidas no SUS em casos de violência doméstica, duas são mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. violência contra a mulher. A lei é mais forte. Governo Federal. Ei, vocês! Precisam de ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar, senhor? Não precisa. Ei! Querem ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar? Sim. Não fuja dos problemas de ereção. Procure um urologista e fique bem de novo. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais. Os carros serão todos elétricos. Cachorros não terão mais pulgas. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e a Ana de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ilel.ufo.br barra xadreznaufo barra curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais quatro novos cursos. Nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações, 3239-4449. É cada vez maior o registro de queixas de furto de eletroportáteis como computadores e celulares. Só em Minas Gerais esse tipo de crime já cresceu 20% em relação ao ano passado. E uma dica, aplicativos gratuitos podem ajudar a localizar estes aparelhos. Depois de um ano, Marcelo conseguiu localizar o notebook dele que foi roubado. Ele procurou a polícia civil após receber um e-mail do fabricante avisando que a máquina seria formatada por outra pessoa. No meu computador ele tem um sistema de identificação, para você poder baixar as atualizações e tudo, que com essa identificação ele consegue rastrear o seu computador. Eu nem sabia disso. Não sabia que era automático. Acontece que quando a pessoa apaga o computador, que foi o que aconteceu, eu nunca mais consigo rastrear. Porque ele nunca mais vai conectar na internet com a minha identificação. Mas a minha sorte é que, como eu te identificado uma vez naquele computador, ele guardou o número serial do computador e eu recebi pelo menos o nome do computador. Quando ele formatou. Então eu encontrei assim. Por causa do alto valor, os portáteis estão cada vez mais visados pelos ladrões. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Defesa Social, só este ano foram registrados 27.182 casos de furto e roubo destes aparelhos. Número 20% maior que o mesmo período do ano passado. Pensando nisso, as empresas têm desenvolvido várias formas de rastreamento. Os sistemas funcionam como rastreadores por meio de um localizador conectado ao chip do celular. A função básica é detectar uma localização utilizando a tecnologia de GPS e transmitir essa localização para uma central de processamento utilizando um chip de dados de telefonia convencional. Já pelo smartphone, o aplicativo permite também o envio de mensagens. Em um caso de furto ou roubo do aparelho, você consegue também, caso o aparelho esteja ligado, rastrear esse equipamento pela internet. Tem que ficar essa dica para as pessoas que estão aí de se protegerem mais dos seus computadores e pensarem que os arquivos não podem ficar só neles. Porque o maior prejuízo que eu tive foi não só a máquina, mas foram os arquivos, os contatos que eu perdi. E uma ação de solidariedade vem mudando a vida de muitos pacientes do Hospital do Câncer em Uberlândia. É um banco de perucas que dá atenção especial às mulheres que perdem o cabelo durante o tratamento. Elas chegam meio tímidas buscando se familiarizar com o novo acessório, mas aos poucos abrem o sorriso e saem do local com um visual diferenciado. A dona Neide trata um câncer de mama há 10 meses. Em apenas duas semanas de tratamento, perdeu todos os cabelos, mas ganhou um novo estilo. É muito parecido com o que eu tinha, aí eu acostumei fácil. Foi uma ideia boa. O local já se tornou até um refúgio para as mulheres em tratamento. Por aqui, cada uma busca se adaptar aos efeitos da luta contra o câncer. Uma iniciativa que já se tornou um verdadeiro remédio que renova a esperança e a autoestima. Renovação que Fátima sentiu na pele. Há 7 anos ela foi vítima do câncer. De lá para cá, dedica atenção às pacientes. O nosso trabalho é estar aumentando a autoestima dos pacientes. Por quê? Tem pacientes que você olha e está com queda de cabelo, então a gente traz para cá para o salão, a gente coloca a peruca. Outros pacientes que estão até no leito, a gente vai, corta cabelo, corta unha, faz barba. Então esse trabalho não é específico somente para a mulher. É no geral, criança, homem e mulher. O projeto recebe doações de cabelos para confecção de perucas e também perucas prontas. Hoje são 51 acessórios que fazem a diferença na vida das pacientes do Hospital do Câncer de Uberlândia. A gente tem recebido inclusive doações de homens, homens que deixaram o cabelo crescer e já vieram aqui doar. E quem quiser, serão bem-vindos. Essas foram as informações de hoje do nosso TV Notícias, que infelizmente termina agora, mas a gente te espera amanhã com muito mais informações para vocês. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado pela audiência. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho